Boa tarde! Boa tarde! Já chegamos em setembro, mês 9. Hoje é dia 1º de setembro, dia 1º de setembro de 2020. Rapidinho, não é, Éric? Chegando no mês de setembro, muito rápido, já chegamos. Muito rápido, primeiro, segundo, terceiro, quinto, 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 revisão é de matemática para casa revisão de matemática e estudar sempre as lições tá bom? então vamos lá para o nosso boa tarde boa tarde Isabela boa tarde boa tarde Nicole boa tarde ô meu amor boa tarde Boa tarde Boa tarde Tia boa tarde Valentina boa tarde Eric Tia, cadê a gente? Boa tarde Boa tarde Tia, cadê a agenda? não está dando para você ver no quadro? não não está dando para você ver? não está dando para você ver, Gabriela não está dando para ver nada tá bom tem que falar, Gabriela com a tia, tá? quando a tia falar com você vamos lá vamos lá boa tarde Matheus Henrique Boa tarde Boa tarde Matheus Henrique tudo bem com você? sim estou fazendo a agenda boa tarde Dória boa tarde Boa tarde Boa tarde Gabriela Davi já entrou ah, está chegando Boa tarde Maria Luíza Boa tarde Boa tarde Boa tarde a nossa amiguinha está chegando aqui nossa amiguinha Asmin boa tarde Davi Curvão tá hoje primeiro de setembro de 2020 é o mês nove é o nono mês se temos 12 meses faltam só 3 meses para acabar nosso ano de 2020 vamos passar rápido no mês Boa tarde gente e acabei ok avisar ao responsável que lá na plataforma tem umas perguntinhas para serem respondidas para a escola tá bom? não esqueça é importante também ainda tem as avaliações que vocês já realizaram estão lá disponíveis e dia 3 e 4 estarão as novas avaliações para vocês também retirarem tá bom? ok eu já terminei terminou? muito bem Gabriel você já terminou? quando terminar você me diz só o Gabriel está copiando da folhinha? a gente só não apia já faz oi? eu já faço essa banda tá não eu só quero saber que é só o Gabriel que está copiando ou tem outros amiguinhos usando a folhinha fui eu só acabei a agenda agora já acabei tia acabou? Nicole você está do quadro ou da folhinha da tia? boa tarde o que? boa tarde Yasmin estou com saudade de você você ontem não veio sentir a sua falta você é muito importante aí a Yasmin está copiando da folhinha ou do quadro? da folhinha ah, tá bom então eu já vou deixando enquanto isso eu vou fazer a chamadinha deixa eu baixar um pouquinho esse volume por favor estou achando que alguém está com sonhinho filho, tá? puxa a cadeirinha só para que do lado do irmão vai fazer o vamos Bernardo boa tarde boa tarde Isabela Brela Guiá presente Davi Curvão presente boa tarde boa tarde meu lindo Eric presente Gabriel Cardoso Gabriel você não está me ouvindo? estou te chamando chamada presente 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 Isabela Isabela presente João Guilherme João Guilherme Caio Lohan Maria Eduarda Maria Luísa presente muito bem Matheus Henrique presente Miguel Boaz Miguel Boaz agora não chegou Milena Pedro Pietro Rafaela Rafael Rafael Sofia Sofia Valentina presente Vitória. Presente. Iasmir. Presente. Nicole. Presente. Vamos ver o que ainda está fazendo. Todos já acabaram? É revisão de matemática. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pode deixar. Então, vamos fazendo a nossa agendinha. E amanhã tem gente que faz aniversário aí, hein? Quem será, gente? Que amanhã está fazendo aniversário? Quem lembra? Amanhã é aniversário de uma amiga. De qual amiga? Quem está lembrando? Ninguém lembra? Quem faz aniversário amanhã? Ah, vou relembrar vocês. Amanhã é aniversário de uma amiga. É a Vitória? É a Vitória. Amanhã a Vitória faz aniversário. Muito legal, não é, Vitória? Todos fazendo atividade. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Tudo bem? Eu já falei. Está bom, Yasmin. Então, Yasmin já acabou. Alguém ainda usando a folhinha? Encolhe. Você está usando a folhinha? Ninguém mais? Então, vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Tchau. Obrigado. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Tá bom. Vamos pegar a folhinha da tarefinha Jó. Qual é a folha? A de ontem, de português. Revisão de português. Minha mãe já ia as minhas. A senhora não mandou essa pra mim, não. Só mandou do livro. Como? O do livro só que a senhora mandou pra mim. A folhinha, não. Mas você não tem a folhinha? Não, hoje eu tenho, mas aí a folha de ontem. Ah, sim. Eu coloquei revisão de português, a Gênero. Eu escrevi pra você. Eu fotografei meu quadro ontem pra você. Então a foto não chegou pra mim, não. Você não tem essa folha? Não. Vê aí. Já foi lá na escola? Já pegou atividade na semana? Peguei, peguei. Então, tá toda junta. Já é atividade e revisão de português. Ah, tá. Sim, tá aqui. Foi de ontem. Ah, foi de ontem, então. Quando eu fotografei o quadro pra você, já estava assim. Revisão de português. Tá bom? É igual hoje. Eu não faço com você. Eu faço com matemática. Tá? Tá. Tudo bem? Achou? Achei sim. Obrigada. Olá. Então, vamos lá. Todos aqui. Com atividade de ontem. Fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá. Leia o texto com atenção. Vocês lêem o texto? Nós lemos na sala. Todos que quiseram leitura do texto. É? Tem alguém que queira ler? Esse texto com o menino aí? Eu. Hein? Eu, filha. É. Eu. Ah, Vitória. Tem três que lê. Vamos lá, então. Apaela. Então, vamos fazer um pouquinho? Vitória, lê um pouco. O papai, ela lê outro. Fiquei machuco, quer? A gente tem um pouquinho. Tá bom? Vai lá, Vitória. Começa pelo chão. Nicolau. Nicolau foi na lagoa. Nicolau foi na lagoa. Lá, ele ficou amigo de Nádia. 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 Nicolau foi na lagoa. Lá, ele ficou amigo de Nádia. Continua. Nádia. Nádia. Deu. Do. Fala no mundo. Do. Bolo. Bolo de banana e limonada. Nicolau. Não, não, não. Ao. Ao. Nicolau. Muito bem. Peraí. Agora deixa o Rafael. Vai, Rafael. Tá acompanhando com o dedinho? Então, vamos. Nicolau falou. Nádia é uma boa amiga. Nossa, vocês estão lindos. Parabéns. Alguém quer ler mais um pouquinho? Não? Então, vamos continuar. Pergunta. Qual é o título do texto? Nicolau. 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 Muito bem. Nicolau. Nicolau. Marcos. Mi. Letrinha B. Com. Bote o dedinho. De acordo com o texto, complete as palavras faltosas. Quem vai completar essa primeira vai ser o Eric. Dedinho na primeira bolinha. Nicolau foi na? Na Goa. Na Goa. Muito bem. O segundo. Lá ele ficou amigo de? Isabela. Responde. Lá ele ficou amigo de? Nádia. De Nádia. Nádia. Deu o bolo de? E ao Nicolau. Quem quer completar essa frase? E ler tudo. Nádia. Deu o bolo de? Banana. Deu o bolo de? E? E? Limonada. E limonada. Limonada. Limonada ao Nicolau. E a tia Rita. Quer que vocês virem a folhinha para a tela para a tia Rita ver a separação de sílabas e as respostas. Para eu tentar ver bem direitinho. Vai lá. Olha, eu estou vendo aqui bem. A de Isabela estou vendo bem. A de Gabriel também. Estou vendo bem. Não estou vendo bem a de Matheus. Quero que coloque na separação de sílabas, por favor. Foca bem a separação. Tia Rita ontem explicou. Umas palavrinhas que tem três vogais juntas. Então, isso que a Tia Rita quer ver. Antes da gente iniciar. Deixa eu ver bem. Vamos lá. Primeira palavrinha. Mamão. Vocês separaram quantas vezes? Duas. 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 Aqui já tem até os quadrinhos para vocês separarem. Caneca, jacaré, hélice, geladeira, goiaba. Eu quero ver quem separou a palavrinha goiaba que a Tia Rita explicou para vocês. Põe na tela. Tenta colocar bem para mim a palavrinha goiaba. Por favor. Três. 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 Mas eu quero ver. Tenta firmar bem para a Tia Rita. Três. A palavra goiaba. Lembra? São três vogais que a gente separa. Um mês de junta e uma vai sozinha. É isso? Estou tentando olhar aqui. Três. Calma. Olha o da Tia. Como que vocês separaram? Vamos lá. Deixa eu perguntar algo. Davi, como você separou a palavrinha goiaba? Goiaba. Fala bem devagar. Oi. 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 Quem ficou sozinha? Qual letrinha? Estou sozinha. O A. Letrinha? O A. Ah, vou colocar o meu, tá? Para vocês olharem bem. Lembra que a gente conversou? Duas ficam e uma vai. Vamos lá? Vê quem acertou. Olha bem. Goi A B Quem não acertou, pode apagar, não tem problema. Estamos aqui para aprender, mas a tia ontem explicou. Palavrinha teia, é a mesma coisa. Duas ficam e uma vai. Tá bom? Quem fez assim, levanta o dedo. Quem conseguiu? Parabéns. Muito bem. Vocês ligaram, está bem bonitinho. Vamos para o número 3. Escreva as frases, substituindo as figuras pelo nó. Primeira frase. Como ficou? Lê para a tia, Valentiana. Como ficou a primeira frase? Frase. O O tapete da sala é rosa. Muito bem. Agora, quem vai falar para mim vai ser... Vitória. A segunda. O sapato do menino está sujo. Muito bem. Terceira. Mateu. A caneca caiu da mesa. Muito bem. Número 4. Complete o quadro com masculino ou feminino das palavras em destaque. Aí tem masculino e tem feminino. Leão. Masculino. Qual é o feminino? Leão. Leão. Aqui está assim. Égua. Masculino. Feminino. Feminino. Égua. Feminino. Qual é o masculino? Cavalo. 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 Masculino. Masculino. Cão masculino. Qual é o feminino? Cadela. 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 Muito bem. Aluna feminino. E o masculino? Aluno. 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 Amigo. Amigo. Amiga. 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 Bonéca. 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 Papai. Mamãe. Mamãe. Muito bem. Agora os nomes das figuras. Primeira figura de um. Leão. A primeira figura de um. Gato. 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 Depois. Lata. Lata. Mola. Lata. Mostra pra tia esse, por favor. O número de salto. Mostra pra tia. Isabela. Tô vendo. Muito bem. Conseguiu, Pia? Tô vendo. Muito bem. Tô vendo. Todos fizeram. Breno. Fechou bem tudo. Muito bem. Agora vamos passar para a explicação da atividade de hoje, que é a revisão de português. Oi, tia. 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 Oi. Pode falar. Tia. Eu escrevi matemática na agenda. Que não vai estar na matemática. Não vai estar na português, não. É revisão de matemática. Aplausos. Vai estudar. Aqui é a revisão que a gente... Tia Rita vai explicar para casa. Essa mesmo. Pegue a revisão. E na agendinha é isso. Vocês não vão fazer agora, não. A tia só vai explicar. Põe a data. É porque você falou português. Ah, desculpa. Põe a data e para casa. Põe a data. É. É. Obrigado. 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 Obrigado, tia. Linda. Essa, deixa eu te explicar. Essas atividades que vocês estão fazendo agora é relacionada quase como se fosse o segundo bimés. Não sei o que é. Tá bom? Então, são atividades que a gente já deu tem tempinho. Tá? Sobre dúzia, meia dúzia, sobre os probleminhas, que agora a gente já faz probleminhas maiores. Até as adições de vocês e subtrações já estão com dezenas. Não é isso? Vocês estão bem à frente. Então, essas atividadeszinhas agora que vocês estão fazendo de revisão e as atividades avaliativas da semana que vem, essas atividades vocês são relacionadas com o que vocês já fizeram. Não é o que a gente está dando agora no momento. Tá bom? Mas tudo vocês sabem. Então, vamos lá. Não é para fazer agora que vocês perdem a explicação. Tá bom? Todos colocar a data e o nome? A data e para casa? 1 do 9. Já saímos do mês 8. Ah, já saímos do mês 8. Tia, você que é linda. Ah, meu Deus. Muito obrigada, minha querida. Vocês são lindos. Você é linda. É um encanto. Tá bom? Colocada? A Rita vai ler, tá bom? 1. Marque com atividades de revisão de matemática. É para fazer depois da nossa aulinha. Marque com o X os grupos que têm uma dezena. Pinte o grupo que têm meia dezena. Então, com o X, vocês vão marcar o que tem uma dezena. Isso no número 1. E vai pintar o conjunto que tem meia dezena. Quem lembra? Quanto é uma dezena? A gente já está falando. Uma dezena. Dez. 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 Vocês têm o material dourado aí? Dez. Quanto é meia dezena? Cinco. 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 Muito bem. Muito bem. Cinco. Contorne os desenhos de dois em dois e classifique o conjunto. Vocês vão dizer que é par ou ímpar. Lembra que nós já estudamos que os números terminados por zero, dois, quatro, três e oito é par. Vinte. É par, porque termina em zero. Trinta e dois. É par, porque termina em dois. E doze, tia Rita. A é par, porque termina em dois. Porque a gente aprendeu que zero, dois... Né, Rafaela? Zero, dois, quatro, seis e oito são números pares. Tia Rita agora vai fazer uma pergunta. Cinquenta. É par ou é ímpar? Par. Par, porque termina em zero. E dez e oito? Dez e oito. É par ou é ímpar? É par? Par. Termina em oito. Então, zero, dois, quatro, seis e oito é par. Tudo bem? E um, três, cinco, sete e nove. E termina em um, três, cinco, sete e nove. É ímpar. Tá bom? Assim? Então, o que vocês vão contornar? De dois e dois. Vou contornar umzinho para vocês verem. Vão contornar de dois e dois. Até o final. A Rita só contornou doisinho aqui. Tá? Vocês vão contornar de dois em dois. E vão dizer se é par ou ímpar. Tá bom? Então, até a tia Rita costuma dar uma ideia. Assim, quando sobra um, quando tem um conjunto com vários elementos e resta um, a gente já sabe que aquele número é ímpar. Porque quando é par e formam todos, o número é par. Deu para entender? Depois, desenhe uma dúzia de bolas e meia dúzia de flores. Aí está escrito maia dúzia de flores. Deve que saiu trocadinha essa letra. É meia. É com a letrinha E. Uma dúzia de bolas e meia dúzia de flores. Me diz aqui. Quem sabe quanto é uma dúzia? Quem lembra? Quanto é uma dúzia? Dois. Um, dois. Meia dúzia? Dois. Dois. E meia dúzia? E meia? Cinco. Seis. Meia dúzia? Seis. Seis. É porque às vezes, né, a gente faz até confusão. Porque uma dezena, dez. Uma dúzia, doze. Meia dezena, cinco. Dez. Meia dúzia, seis. Tudo nós vamos continuar treinando. Vem, meu amor de vovó. Vamos somar? Vamos somar? Quantas bolinhas tem na letra A no primeiro conjunto? Um, dois. Quantas bolinhas tem na letra A no primeiro conjunto? Quanto? Sete. 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 Sete mais quatro? Seis. Três. Quanto? Quanto fica? Oito. Quanto fica? Dez. Dez. Mas não é para fazer, hein, galerinha? Prestar atenção. Na letrinha B, o primeiro conjunto, tem quantas bolinhas? Seis. Seis. Mais quanto? Dois. Dois. Dez. Duas. Duas. Mais dois. Seis mais dois. É igual a quanto? Dois. 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 Muito bem. Vamos girar. Por aqui, Pim. Por aqui. Então, agora nós vamos resolver probleminhas Resolva os probleminhas Letrinha A Faça a leitura com pensamento da letrinha A Que eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor Bota o dedinho Lê para o pensamento A gente chama de leitura silenciosa Felida Felida Leitura silenciosa A gente não escuta a voz A boquinha É só o livro Ouviu, Vitória? Ah, pode treinar aí Vamos, deixa eu ver quem está fazendo a leitura silenciosa Da letrinha A Davi, deixa eu ver se o Davi está fazendo Eric, deixa eu ver Deixa eu ver quem está fazendo a leitura silenciosa Do probleminha da letra A Que eu vou pedir alguém para ler para mim Fizeram? Vamos lá Quem quer ler para mim a letrinha A? Estou esperando Quem quer ler para a tia? A letrinha A Sim Tia, quero ler Vai, pode ir Felipe Felipe fez Felipe fez três pipas azuis E seis pipas amarelas Quantas pipas Felipe Ao todo? Quantas pipas Felipe fez ao todo? Obrigada, Matheus Parabéns Felipe fez Três pipas azuis E seis pipas amarelas Quantas pipas Felipe fez ao todo? Então vocês vão colocar três mais seis E colocar a respostinha Felipe fez ao todo Pipas Tudo bem? Letrinha B Vamos para a letrinha B Faça a leitura silenciosa Da letrinha B Para eu ver quem quer ler essa daí Quer ler, Érica? Letra B Já treinou? Valentina Alguém? Breno Isabela Colhe Alguém quer ler? Então eu vou ler Joana tinha Sete figurinhas Ela deu Três figurinhas Para uma amiga Com quantas figurinhas Ela ficou? Então ela tinha Sete Vocês têm material dourado aí Sete Retirou Três Com quanto ela ficou? Ela tinha sete Tirou Três Aí vocês vão pensar Depois Escreva os números Ordinais Que indicam A posição De cada vagão Dedinho primeiro Põe o dedinho primeiro No vagão Para poder Acompanhar a tia Colocar? Primeiro Podem falar agora Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Muito bem Primeiro Segundo Terceiro Quatro Cinco Sexto Sétimo Oitavo Nome Décimo São os números Ordinais Que indicam a posição De cada vagão Não é isso? Se a gente tem uma fila A gente sabe quem é o primeiro Quem é o terceiro Dependendo da posição que está Essa tarefinha Vocês vão fazer depois Que acabar a nossa aulinha Nós temos Um ditadinho Para fazer De ontem Então vamos fazer Agora Peguem a folhinha Ou o caderninho Dependendo de onde vocês fazem Coloca a data de hoje E vamos fazer o ditadinho Vamos Pegando uma folhinha E vamos fazer Matheus, esse ditadinho agora é o de frases. Coloca aí para os amigos verem isso aí, que não é esse. Põe para ti, de novo. Amiguinho, esse ditadinho não é nessa folha que Matheus está mostrando. É na folhinha que vocês estão acostumados a fazer ou o caderninho. Esse aí vai ser ditado de palavras. O que a Tia Rita vai dar agora é ditado de frases, tá bom? É uma folhinha solta ou o caderninho que vocês estão acostumados a fazer. Existem palavrinhas que a Tia Rita vai ditar que vocês ainda não aprenderam, que a Tia Rita ainda não deu. Não deu assim, não apresentou. Mas que você já também, já lê nos livros nossos, nas frases, tá bom? Que vocês vão aprendendo aos poucos. Número um. A gente sempre inicia a frase com que lê nos livros. Qual frase, né? Quem perguntou? Tia, qual frase? Eu. É uma folhinha solta para ditado. Não é a folha do ditado, não. Qual folha? Uma folhinha que você faz ditado. Qual folha? Folha ou caderno. Onde que você faz ditado sempre? Você faz na folhinha ou no caderninho? Não é aquela folha que tem um lápis de ditado, não. Tia, mostra a folha. Cadê sua mãe? Deixa eu falar com ela. Mamãe tá dormindo. Ela tá dormindo. Yasminha, você tem uma folhinha solta aí? Faz na sua agendinha. Não tem a sua agendinha de hoje? Pode fazer essas palavrinhas que eu vou te dar para você. Tá bom? Não tem problema não. Tá? Você tá sem folha nenhuma aí? Nem o caderninho? Pega a sua agendinha de hoje. Porque sobrou muito espaço. Eu tenho um livro. Não, eu quero a agendinha. Pega a sua agendinha. No dia de hoje, que tem muito espaço. Sobrou. Porque nossa agenda foi pequena. Tá bom, amor? Pega aí. Eu te espero. Tia Rita tá te esperando, tá? Mas eu já fiz ali no quadro. Eu fiz ali no quadro. Não tem um espacinho, não? Para você fazer? Tem. Eu já fiz. Então, esse espacinho você vai fazer. Tá bom? Combinado? Hein? Mas eu já acabei ali no quadro. Mas sobrou espaço? É, sobrou, mas eu já acabei de fazer aqui. Não tem nem o espacinho? Mostra pra mim. Eu tô no quarto. Você não tem nenhum papel agora, não? Tem nenhum papelzinho perto de você? E aí? E o que, tia? Pra fazer editado, Yasmin? Eu tenho livro. Eu não tenho foninha, não. E nada? Pertinho de você? Eu não vi o ditado que você falou. Ainda não tem. Tô te esperando pegar a folha. Tô esperando? Tô, esperando. Fala! Posso começar? Pode. Ah, que bom. Número um. Tem. Tem. Salada. Tem. É da família, do Tatu. Vocês ainda aprenderam. A Tia Rita só vai mostrar ela. Tem. A Tia Rita vai ajudar no primeiro. Tem. 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 Tem salada na tigela. 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 Zé? Número dois. Depois o senhor ainda corrige. Dois. Tem salada na tigela. Vou dar mais uma. Quem acabou pode me mostrar. Depois que eu vou corrigir tudo junto. Tem salada na tigela. Tem salada na tigela de Rafaela. Tô desacabada? Muito bem, Davi Curvão. Número dois. Ela caiu. Número dois. Número dois. Mais uma. Mamãe fez torrada com manteiga. Mamãe... Vou falar aos pouquinhos. Mamãe fez torrada com manteiga. 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 Olha o desafio. A palavra fez. Feio. Olha o desafio. Manteiga. Mamãe fez torrada com manteiga. Mamãe fez torrada com manteiga. Outro desafio. Mas são palavrinhas que a gente já conhece. Que a gente já tem visto. A tia Rita ainda não explicou. Não apresentou. Ah, lembrando. Amanhã aula de artes. Papel, tesoura. Vou fazer vários círculos pequenos. Então, preparem uma tampinha ou um rolinho de papel higiênico que dá para tirar a circunferência. Tudo para amanhã, tá bom? Vamos lembrar disso. Tia, repete, por favor. Mamãe fez torrada com manteiga. Mamãe fez torrada com manteiga. Mamãe fez torrada com manteiga. Tem recadinho na plataforma. No grupo também. No nosso grupo. No zap. Tá bom? Tem recadinho lá. Vou ditar mais uma antes do intervalo. Que aí depois vão ficar mais duas para após a nossa aulinha de folhinha de matemática. Vocês conseguiram fazer a segunda? Mamãe fez torrada com manteiga. Vamos outra. A titia tem uma saia. A titia tem uma saia. A titia tem uma saia. Tá? E é a... Tem até lá no nosso livro, essa palavra saia, aí tá com letrinha de imprensa. Tem amigo até que faz confusão. Então, o I maiúsculo com a letrinha L. É saia. Lembrando que ainda tem material lá na escola. Todo mundo já pegou as folhinhas que eu separei? Todos já pegaram? Quem não pegou, pede para o responsável buscar. Porque aí vocês têm folhinha para fazer as atividades de arte. Tem folha, tem gente que tem material dourado. Quem tem tudo, a tia Rita colocou nisso aqui. Tia, repete, por favor. Vou repetir. A titia tem uma saia. A titia tem uma saia. A titia tem uma saia. Tudo bem? No final, a gente vai fazer as conferências. Todos fizeram? A titia tem uma saia. Então, quem acabou, pode banheir, beber uma aguinha. Tá bom? Que a gente volta já, já. Tá? A gente já volta para continuar a atividade. Alguém quer que eu fale novamente? Não? Está tudo bem. Vamos para o nosso intervalo. нас da volta para o nosso awful lote. Vamos lá.